Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo localizações de área do evento dos traficantes que eu vou ir embora do naufrágio pra data de hoje, mano, dia 24 de setembro, domingão, beleza? Primeiro traficante, galerinha, já está aqui próximo à praça, tá? A praça tá ali atrás, ó, só você vem aqui, ó, atrás do banco Fleca, você vem aqui, ó, passa aqui atrás, ele vai tá bem por aqui assim, ó, você vem aqui, ó, vem aqui neste ponto aqui, se bem que tá vindo ali pelo outro lado, né, esse aqui é o primeiro traficante, cara, se eu não me engano, acho que essa é a segunda vez, desde quando eu gravo as localizações, que aparece esse mano aqui, mano, tá? Antes ele não tinha visto ele, faz bastante tempo que ele não aparece aqui, ó, aí esse carinha aqui, ó, a localização aqui no mapa, pra vocês terem noção aqui bem certinho onde que é, ó, é bem aqui, ó, bem próximo, aí a praça, tá? A praça aqui de, a praça principal, né, mano, né, nem de palito, né, a praça principal, beleza? Esse aqui é o primeiro traficante, beleza? Vamos lá, então, já pra segunda localização, que tá aqui perto, da de todos, né, a gente vai conseguir ir de boa, pega aqui o meu opresso aqui pra gente ir lá, a segunda localização tá ali perto de, saindo ali um pouco do cassino, ali pra trás um pouco do cassino, ele já apareceu ali naquela localização, vou lá, quando chega lá, já vou abrir aqui o mapa pra vocês verem, tá? Certo, aqui a localização. Só você sair aqui em direção ao cassino, dali da praça, você vem em direção ao cassino aqui, que já quando você chegar aqui próximo, mano, o que que eu fiz? Ai, mano, que burrice, apertei o, errei o botão, mano, sem querer errei o botão, nossa senhora, que vacilinho, e agora eu não posso chamar o opresso por enquanto, tá, vou chamar outra moto aqui, vou pegar chotar aqui, é, vamos lá, então, apertei o botão errado ali, galera, vou pedir pra vocês aí deixar o like, mano, compartilha o vídeo aí com a galera, mano, a gente tá podendo trazer sempre aí as localizações de área aí dos eventos, opa, tô indo pro lugar errado aqui atrás, calma aí, mano, deixa eu abrir aqui o mapa de novo pra verificar aqui o local certinho, ó, o segundo traficante, galera, ele vai tá aqui, ó, tá, próximo aqui, ó, bem aqui, próximo a essa lojinha aqui, a loja número 19, beleza? Então, galera, compartilha o vídeo, deixa o like, não, aí, comenta alguma coisa aí no vídeo, se esse vídeo te ajuda, mano, todos os dias, comenta aí, quero agradecer de coração a galera que fica sempre esperando, ansiosa aí, antes de ontem, eu não gravei o vídeo, aí a galera comentou ali uns dois ou três comentários, galera, né, uns dois ou três comentários, avisando aí que estavam esperando o vídeo e não saiu, mas eu sempre tento trazer, galera, beleza, ó, e aqui, galera, próximo ao segundo traficante, você já vai tá encontrando a ganvan, tá, ó, tá a ganvan aqui e o traficante link, então, eu já vou mostrar logo aqui a ganvan, pra você que assistiu o vídeo todo, né, vai ficar mais fácil, ó, opa, passei, a ganvan tá aqui, ó, ali atrás, ali, ó, que tá a ganvan, lembrando que as armas da ganvan mudam todas as semanas, toda semana muda, né, no caso, hoje, a arma da ganvan, então, aqui, ó, é a chave inglesa, arma de choque, era auto-pernal, escopeta, a gente precisou de escopeta e cacete, se tu não tem a agência, mano, a chance de você comprar a arma de choque é agora, tá, que ela tá aqui na ganvan, beleza? E aí, a localização da ganvan, como eu disse, eu também, aqui, pertinho do segundo traficante, então, você chegando aqui no segundo traficante, você já vê essas duas localizações, tá, aqui próximo da loja 19, esse aqui é a ganvan e o traficante tá ali na outra parte, tá, na parte ali de cima de uma lojinha que tem ali, uma loja, era pra ser uma loja, eu acho, aquilo, mano, mas não foi, pela parte ali de cima, ali, ó, você vem aqui, ó, só que o acesso pra esse segundo traficante, você vai ter que fazer por aqui, ó, vai entrar aqui, ó, e tem esses caras aqui, sobe aqui, ó, tá aqui, vai estar o segundo traficante, normalmente é uma mulher que tá aqui, ó, tá, então, tá aqui, ó, essa mulher aqui, é a segunda traficante, tá, pra data de hoje, beleza? E aí, o terceiro traficante, galera, eu só abri aqui o mapa de novo, mostrar aqui pra vocês a localização precisa aqui, tá, esse aqui é o segundo traficante, já o terceiro traficante, mano, vai tá lá nesse posto aqui, ó, tem um posto de gasolina bem aqui, próximo a essa lojinha aqui, que é a loja número 5, beleza? Então, você chegando ali na loja número 5, você vai estar encontrando ali o segundo traficante, beleza? Deixa eu ver se já dá pra eu chamar aqui, meu peço, mas acho que ainda não dá não, hein, dá não, mano, e agora eu completei, então vamos me chutar mesmo, ainda não dá de chamar o opresso, vamos lá de chutar, tá, você não tá tão longe, se você pega a idade, você pega um atalho por aqui, ó, pegar, se você, dependendo do veículo que você tiver, você pode vir por aqui mesmo, eu não lembro se vai dar de passar ali, mano, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, ultimamente eu tô fazendo os vídeos sem muita edição, até pra mostrar que não é tão difícil você pegar as localizações aí dos... as localizações de área, né, que é traficantes, ganvan, olha lá, hoje não tá travando o meu PC, eu fui ver, galera, que eu tava usando tela cheia, normalmente pra quem grava, pra quem faz live, não é muito bom você colocar o GTA em tela cheia, tá, você vai puxar muita memória da sua placa de vídeo, é bom você colocar ele em modo janela sem bordas, tá, pelo menos assim eu uso, é bem melhor, cara, trava menos, entendeu, o FPS não cai tanto, e dá de pôr um gráfico até um pouco melhor, né, porque pelo fato de não travar tanto, olha lá, ó, ó, tipo aqui, eu tô na grama aqui, ó, grama e tudo aqui, ó, tá rodando fluida, ó, ali naquele posto ali que vai tá o... o terceiro traficante. Se vocês quiserem, galera, eu posso fazer um vídeo aí mostrando as configurações que eu tô usando aqui no GTA, tanto nesse aqui como no PC do meu filho, que é um PC mais de entrada, né, o meu já não é tão de entrada assim, ó, eu posso tá gravando aqui pra vocês, ó, vai tá nesse posto aqui, ó, pra você pular ele vai tá naquele estacionamento ali, vou chegar aqui, ó, pontinho aqui, ó, que tá o terceiro traficante, já mostrei a ganvan, primeiro, segundo, terceiro, esse aqui é o terceiro traficante, é esse mano aqui, ó, esse carinha aqui, ó, vou ficar bem aqui do lado dele pra gente fazer a thumb, então, deixa o like. Valeu, galera, então esse aqui é o terceiro traficante, a localização aqui nele tá bem aqui, ó, tá, já agora, galera, a, a, o baú do naufrágio, mano, ele vai tá um pouquinho longe, porque ele vai tá aqui próximo a esse nozinho que tem, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, acho que é esse aqui, cara, não, não é esse nozinho não, é aquele, ó, tem, tem dois nozinhos, né, que eu falo, é esse aqui e tem esse outro nozinho, cadê, aqui, ó, só que esse aqui já é um nozão praticamente, ele vai tá bem aqui, pra esse aqui a gente vai pegar um teleporte aqui pro, o ponto do paraguidismo, ou até mesmo aqui pra essa corrida acrobática, eu vou por aqui, colocar, porque aqui vai chegar perto da minha moto, eu vou iniciar aqui a corrida, vou clicar com o botão direito, botão de mira, vou ficar clicando aí várias vezes, né, aí apareceu que vai cancelar, passar o serviço e eu saio do serviço e pronto, cara, e eu já sou teleportado direto pra lá, mano, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu pular aqui, ó, prontinho, cheguei aqui e agora aqui, mano, aqui vai ficar mais fácil de eu localizar agora que o baú do naufrágio, tá, ele vai tá nessa parte aqui de baixo, deixa eu só abrir aqui certinho pra eu ver, ó, ele vai tá bem aqui, ó, bem aqui, ó, tá fácil, tá, no caso nem marcou porque ele tá bem aqui embaixo, aqui ó, quebrar aqui, só tem que descer aqui, cuidar pra não perder a moto, né, ó, já tô escutando já o barulhinho dele, já, ó, tá aqui atrás, melhor descer e ir andando, porque, ah, tá ali atrás, eu já escutei o barulho dele aqui, ó, tá bem aqui, quando você vai chegando próximo do baú, você começa a escutar esse barulhinho, ó, tá vendo, ó, tá por aqui, cadê? Ah, ele tá dentro da água, cara, aqui, ó, quase não dá de ver ele, porque a maré tá alta, ó, tá bem aqui embaixo, ó, deixa eu ver se tá de mergulhar aqui, não dá nem de mergulhar, tá, tá embaixo d'água, mas tá tão fraco, ó, mas é bem aqui, ó, deixa eu tentar achar aqui, ó, ó, ele aqui embaixo ali, ó, você tem que chegar aqui e apertar o E pra você coletar ele, ó, coletou 25 mil dólares, 2 mil de RP, tem uns carinha aqui, ó, tomando banho, olha, mano, que da hora, é, galera, então esse foi o vídeo, deixa eu ver se vocês mandam aqui, ó, e, ó, os caras aí, tem uma mulher aqui com ele, só macho, ó, só cueca, qual é, qual foi, mas é isso, galera, então deixa o likezão aí pra fortalecer, tamo junto, é nós, é só as localizações aí, lembrando que todo dia eu tô tentando trazer aqui, pela parte da manhã aí, as localizações, beleza? Valeu, galera, fui! E aí, Obrigado.